Música 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 Misagradecimento Bacar de Altimor-Leste, Dom Verzil do Carmo da Silva-SDB Se realiza e reta se tolo dele Segundo ano, a Comissão Organizadora relata a preparação para a recepção no misagradecimento Bacar de Altimor-Leste, Dom Verzil do Carmo da Silva-SDB Primeiro-Ministro Toru Matanruac e a Residência Farol Dili Padre Guilhermino da Silva-Teten Evento se realiza durante Lourão-Lua, Hahu, Huxiloron Lima Toloron-Nen, Fulam-Setembro Nebe Ihaloron Lima, Serralau Recepção e a Recinto Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Comorodilim Ihaloron-Nen realiza missagradecimento Nebe Serralau Ihataxi Tolodili e Atukuhat Lorocraic Horas na preparação Lau-Rela Comissão Ralaona Serviço e Terreno Ba Missafati Organiza grupos Sirene B, Ato Participa Sirene B, Sirene B, Sirene B Participa e a celebração Tamarota de preparação Nia, na Comissão Sirene Terreno Ralaona Serviço e Terreno Serviço, Sirene Canário Celebração Recepção Aeroporto Nicolau Lobato Dili No Missagradecimento Neen E Treshalau Ihat Tasi Tolu Iha Diassez Lorocraic Tukuhat Tambane Iha Momente Ihan No Der Presidente Comissão Neen Acara Convida Povo Timoro Antomag Liliu Povo Sarani Católica A Do Bele Participa Iha Misa Agradecimento Nia, na Tamba Ihanesen Evento Foi em Primeira Vez No Hanesen Honra Ida Povo Timoro Liliu Católica O Ansira Tamba Depois de 500 anos Católica Tamar e Timoro Foi em Primeira Vez Vaticano Foi Bele Hili Primeiro cardeal Iha Timoro Comissão Organizadora Mós Se convida O Bispo Sira Iha Timor Ocidental A Tuparticipa Iha Ceremonia Agradecimento Bacardeal Da Huluk Timor Além de Mós Convida Líder Nacional Orgão Soberano Sira Nosarani Católica Iha Terretório Timor Larantomag Iha Segunda Iha Arcebispo Metropolita Dili Dom Virzilo Do Carmo Da Silva SDB Desloca Bar Roma Itália No Iha Laron Ruanul Resingito Fulane Se participa Iha Consistório No Der Cardeal Iha Basílica San Pedro Vaticano Agustin da Costa Gemen Amin